O governador Aécio Neves lançou em setembro de 2008 a campanha estadual de prevenção a acidentes domésticos provocados por queimaduras. Na cerimônia que aconteceu no Palácio da Liberdade, foi lançada uma edição especial da revista da Turma da Mônica, criada por Maurício de Souza especialmente para a campanha. A revista traz dicas e cuidados para evitar ferimentos por queimaduras em crianças dentro de casa. Quem ensina a lição são os próprios personagens. O governador destacou a importância da campanha para a prevenção de acidentes e liberou mais um milhão de exemplares para ser distribuídos nas escolas da rede pública em todo o estado. Eu quero ousar aqui, e já aqui de público, autorizar a secretária Vanessa que produza mais um milhão de exemplares para que nós possamos permitir que não apenas as crianças de Belo Horizonte e da capital, mas que todo o estado de liberdade de oito anos possam receber o mais rapidamente possível, nas próximas semanas que for o caso, essas partidas. Então, aqui que eu sugeri, que possa ela chegar quase que como um dever de casa, quase que como uma obrigação de que as crianças elaborem a partir daí, tudo com suas famílias, propostas que levem a sua comunidade, criando uma temática nova em relação a essa matéria. Vou tomar também, que eu quero uma rede com a sua autorização, se a tiver, a liberdade de pegar 27 cartilhas como essa, na verdade 26, novas cartilhas como essa, fazer uma pequena cartinha, muito singela, e enviar a cada um dos outros 26 governadores de estado para que possam também, com o contato que da lei geral de vocês, quem sabe também estarem estimulados, mas de uma forma tão simplista e tão eficiente como essa, permitir que nós tenhamos uma inibição, uma diminuição vigorosa dentro das queimaduras que possam ser evitadas. Somente o Hospital João XXIII, maior centro público de tratamento de queimados da América Latina, recebe vários casos de acidentes domésticos. Atende por dia uma média de 100 casos de acidentes. Desses, 43% são crianças de 0 a 10 anos. O objetivo da campanha é reverter esse quadro e sensibilizar outros brasileiros para participar e fazer com que o tema prevenção passe a integrar o currículo das escolas da rede pública de ensino. A criança tem a idade do ensino fundamental para que a gente consiga reverter esse estado de coisa, ou seja, reverter essa falta de cultura do perigo que a criança brasileira tem. Estava faltando um veículo popular, história em quadrinhos, está a turma da Mônica de preferência, para chegar até a criançada, até a família, para começarmos a conscientizar. É muito grave a situação na área de queimadas no Brasil.